Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês de um método absolutamente revolucionário na área de terapias e de autoajuda, porque é um método em que você pode aplicar em você mesmo para questões que todos nós temos, como baixa autoestima, ansiedade, falta de confiança em si, consequências de traumas, consequências de perdas, consequências de sustos que você teve, às vezes hoje tem tantos sequestros, tem tanta violência e às vezes traumas dados que vem de experiências infantis também. Então esse método é um método que você vai aprender a aplicar em você mesmo e resolver as suas questões emocionais e ele é revolucionário porque ele é muito rápido, muito eficiente, ele opera em dois níveis, primeiro você pode aliviar o que você está sentindo nesse momento e depois você pode ir para as raízes da forma como você encara a vida e resolver problemas mais profundo. E ele é revolucionário também porque ele te ajuda a olhar para frente, a atingir tuas metas, a nunca mais se sentir desesperançado ou sem futuro ou bloqueado ou fracassado. É realmente um método que o Gary Craig na Califórnia fundou em 1995 e hoje ele é praticado por mais de 2 milhões de pessoas, traduzido em mais de 20 línguas e a gente trouxe isso para o Brasil e nós queremos que você seja o primeiro a estudar isso e a poder praticar e ensinar os teus filhos, as crianças podem praticar, você pode praticar em idosos, você pode praticar mesmo em quem não consegue falar, você pode aplicar a distância, olha, os recursos do EFT são inúmeros e esse método é o Emotional Freedom Techniques ou Tapping ou EFT ou EFT, como você quiser, é um método que trabalha nos nossos meridianos e faz com que o fluxo energético que corre nesses meridianos, que foram descobertos pelos chineses há milênios atrás, esse fluxo seja recuperado, esse fluxo seja harmonizado, então todas as emoções negativas vão sendo resolvidas à medida que o fluxo desse meridiano é harmonizado, é resolvido, flui com facilidade no nosso corpo e esses meridianos vocês sabem né, os chineses descobriram e era tratado com a agulha, e o EFT ele trabalha só com pequenas batidinhas que você mesmo pode fazer, você vai aprender, existem cursos sobre isso, mas eu queria mostrar pra vocês, dar uma pequena chama pra vocês, perceberem que agora a gente tem uma saída, a gente tem uma saída pra uma vida melhor, pra uma qualidade de vida mais tranquila, pra uma paz interior e pra atingir as metas que a gente quer atingir na vida, e alguma coisa que se você aprender, você vai poder praticar em você mesmo e você vai poder ajudar as pessoas ao teu redor. Eu queria um pouco dizer, falar um pouco sobre mim, como eu cheguei nisso, pra vocês poderem se estimular também. Eu era socióloga, eu trabalhei em empresas, eu fui professora e eu fui terapeuta, eu trabalhava com psicanálise, eu trabalhava com bioenergética, mas sempre achei que uma terapia só verbal e uma terapia só corporal eram insuficientes. E eu encontrei no IFC uma forma de unir as duas coisas, eu tô em contato com o corpo e eu tô trabalhando nos meridianos, eu tô trabalhando, tô prestando atenção no que eu sinto no meu corpo e ao mesmo tempo eu tô olhando meus pensamentos, articulando em palavras, eu tô no nível verbal, portanto. Então eu acho que isso me atraiu muito no IFC e quando eu descobri, por exemplo, que eu podia resolver um trauma de medo, que resultou no medo de avião em cinco minutos, eu realmente achei que, nossa, eu tinha encontrado uma saída que unia o ocidente e o oriente, unia o corpo e a mente, unia a emoção, até mesmo com a nossa espiritualidade, porque é um método em que a gente encontra realmente uma paz interior. Então, esse é um primeiro contato que eu proponho pra vocês com o IFC, pra vocês pelo menos sentirem essa curiosidade que eu mesma senti. E eu vou postar outros vídeos pra vocês entenderem melhor, vocês podem só se inscrever no nosso canal do YouTube e vocês vão receber muitas informações por aqui, até mesmo pra vocês começarem a usar, porque eu acho que se vocês começarem a usar pra uma dor física, pra uma questão emocional que vocês estejam sentindo no momento e perceber o resultado, vocês vão perceber que nós temos hoje um recurso de uma eficiência e de uma rapidez que nunca se viu antes.